Olá amigos da nossa página Marcos K, chegou pra gente aí um GM Celta, esse carro aí quando dá partida lá aciona o limpador, o carro tá oscilando muito, os ponteiros estão todos diferentes, os ponteiros estão mexendo tudo, o carro não dá partida direito, de manhã às vezes pega, às vezes não pega, enfim, tá tudo errado nesse carro da parte elétrica, tá bom? Então, você vai acompanhar com a gente aí, deixa o seu like, se inscreve aqui no nosso canal e aciona o seu link com as notificações, tá bom? Vamos aí pro diagnóstico depois da vinheta. Olá amigos do nosso canal YouTube, chegou pra gente aí um Celtinha, esse carro tá apresentando o seguinte problema, o cliente foi indicado de um primo dele, tá, que viu o nosso vídeo no YouTube, entrou em contato com a gente, o vídeo tá aí, tá, o vídeo tá aí no canal, é, de uma Uno Vivace, foi uma revisão geral que nós fizemos, uma Uno Vivace branca, e ele indicou esse primo dele, que é o dono desse carro, a vir aqui na nossa oficina, por quê? Segundo o cliente passou pra gente, esse carro aí, é, na inércia, de um dia pro outro, quando ele dava partida no carro, o carro não entrava em funcionamento, tá, o carro não funcionava, nem o motor de partida dava partida, tá ok? E segundo o que ele passou pra gente também, que esse carro, quando dava partida lá, na chave lá, batia a chave lá, dentro do comutador do carro, o que que acontecia? A luz de cortesia que fica lá dentro, tá, a luz de cortesia que fica ali debaixo do retrovisor interno, ela acendia, tá ok? E alguns ponteiros do painel, enfim, ficava tudo oscilando, tá, essa foi a reclamação do cliente. E outra, o carro também tava consumindo energia, ou seja, tinha uma fuga de corrente nesse carro também. De manhã não tinha bateria pra virar o carro, pra botar o carro em funcionamento, tá ok? Falando pausadamente pra que você possa entender, tá? Aí ele trouxe pra gente esse carro, deixou com a gente aqui, hoje, é, deixou no caso ontem, hoje pela manhã, dia 24 do 9 de 2020, nós estamos fazendo agora, é, o serviço já tá pronto, tá, já testamos tudo, e agora tô fazendo vídeo. Por que a gente faz o vídeo aqui? Esse vídeo, é, nós fazemos pra todos os clientes, tá, que na verdade a maioria dos nossos clientes são também inscritos no nosso canal no YouTube, então a gente mostra todo o serviço, mostra a transparência, tá, o que era, onde estava o defeito, tá, e a solução do problema, tá ok? Então a gente faz vídeo, não é pra ensinar ninguém, aqui nós não somos professores, aqui nós fazemos o vídeo pro cliente, e aproveitamos também que é um conteúdo bacana, informativo, e a gente sobe pro nosso canal no YouTube, e você também já, de repente você tá passando por isso aí no teu carro, e o problema é o mesmo, tá, o que é que acontece? Vamos lá, aqui ó, a gente tinha aqui uma bateria, ó, a gente tinha aqui, quando o cliente chegou pra gente aqui, a gente tinha uma bateria com 11 volts, tá, 11 volts marcava aqui, ó, o cliente acabou de chegar aqui com 11 volts, estava errado, quando nós colocamos o multímetro aqui, pedindo pra dar partida lá dentro, 12 volts, chegava aqui a 9, 9,5 só, ou seja, não tinha força, a bateria não tinha amperagem pra ligar, tá, o motor de partida, enfim, botar o funcionamento do carro, então o que é que nós fizemos? Nós começamos a investigar aqui, retiramos aqui essa churrasqueira que fica na parte de cima, que dá acesso aqui a bateria, é, tome muito cuidado, tá, porque aqui ó, tem o vidro do carro, tem uma proteçãozinha de borracha aqui ó, mas é muito pouquinha, quando você tem que retirar essa bateria aqui ó, como ela não tem a alça ó, igual as baterias Moura, tá, você pode esbarrar aqui e quebrar o vidro do carro do cliente, então tome cuidado aqui, tá, sempre cuidado aqui ó, puxa sempre pra cá, nunca levante ela, senão você quebra aqui ó, trinca o vidro do cliente e vai ficar muito caro depois pra você repor aí esse, esse vidro, bacana? Vamos voltar aqui, então nós tiramos aqui ó, nós tiramos aqui, nós, na verdade, é, reparamos aqui ó, ó, que tinha daqui pra cá ó, daqui pra cá tinha um, fizeram um, um negativo só pra massa do carro, esse aqui ó, tá vendo aqui? Esse aqui que estava lá ó, fizeram isso aqui ó, tá ok? Mas por que que fizeram isso aqui? Pra, 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 é, ganhar tempo, tá? Isso aqui não é um serviço correto, não é um serviço correto, o que acontece? Aqui a gente sabe, também daqui ó, no calço ó, tem borracha, olha aqui ó, tem borracha, então aqui não tem um aterramento bacana, não é um aterramento, é, pro carro, isso aqui é o próprio coxim, tá? É o coxim do carro, então não tem aterramento aqui, na verdade o carro estava com aterramento ruim, ou praticamente sem nenhum aterramento, bacana? O que que nós fizemos? Auxiliamos o cliente a comprar o material, nós fizemos aqui ó, tá ok? Fizemos aqui, ele passa agora, pega num ponto de aterramento aqui embaixo ó, olha aqui o parafuso aqui ó, um ponto de aterramento embaixo, ele vem aqui, tá ok? E nós fizemos o que? Aterramos também o motor, olha aí ó, sabe que o motor ele é protegido por calço, tá? Tem calço aqui, tá? Tem calço do lado de cá, tá? Tem uns calcinhos aqui ó, no lado de cá também, olha lá, é borracha, todos os calços eu vou dar um, 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 um zoom aqui, pra quê? Vou dar esse zoom aqui pra você, pra você observar ali ó, que os calços deles são, são com borracha, olha lá, olha lá, olha a borracha lá ó, então o que acontece? Se tem borracha, não tem, tem isolamento, então não tinha negativo pro sistema de injeção eletrônica e pro sistema também do motor de arranque, tá ok? Ou motor de partida, como você queira chamar, e também não tinha aqui ó, é, nenhum aterramento pro alternador, então o alternador não trabalhava com eficiência, o arranque não tinha uma partida bacana, tá? As lâmpadas do carro ficavam doido, o painel ficava tudo mexendo lá, ou seja, agora, o que é que nós fizemos aqui? Nós, é, resolvemos isso, aterramos o carro, tá? Aterramos aí, fizemos o aterramento correto, agora, tem na massa do carro, toda a massa do carro agora está aterrada, tá ok? Até lá atrás, toda a massa do carro e também o sistema todo aqui da frente ó, que é protegido por calço aqui, um calço lá atrás e o calço aqui, tá bom? Tem calço do motor de um lado do outro e também tem o calço da caixa que pega ali ó, lá embaixo, então agora o calço tá todo aterrado, então agora nós temos negativo e temos positivo, bacana? Nós vamos fazer o seguinte, o Vinícius, ele vai lá no carro agora, ele vai dar uma partida, tá? No carro, e você vai ver aqui ó, que como vai ficar a partir desse carro Viu aí? O mínimo que chegou, mínimo de 10, bacana, não tá ruim, tá vendo? Viu como partiu o carro legal agora, depois do serviço feito? Desliga de novo, Vinícius! Dá outra partida, olha aí que top! Problema 100% resolvido, carro funcionando sem nenhum tipo de problema, olha aí o serviço é feito de forma correta, tá ok? Se você tá com um problema parecido a esse no seu carro aí, faça contato com a gente, nosso telefone de contato no WhatsApp também é o 21-992-05-1145, você pode mandar um WhatsApp pra gente, tá? Você que vai agendar um serviço com a gente, você quer agendar um serviço com a gente, quer trazer esse carro, deixar com a gente aqui, pra fazer aquele diagnóstico bacana, tá? Aqui a gente trabalha com honestidade, aqui a gente trabalha com transparência, aqui a gente não lesa o cliente, tá ok? O cliente gastou aproximadamente aí de material, entre 20, 25 reais de material, tá? 25 reais de material, 25 reais de material e a mão de obra, viu aí? Olha que funcionamento top, olha como carrega bacana e o sistema do carro tá funcionando 100%, ok? Tá com problema no seu carro? Se preocupa mais não, Marcos Sky é a solução pro teu carro, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve aqui ó, no nosso canal e acione lá em cima, ok? O sininho com as notificações, bacana? Até a próxima reparação automotiva aí, não leve o seu carro em qualquer lugar, vem pra Marcos Sky! Até a próxima reparação!